E aí pessoal, beleza? Galera, hoje a gente vai fazer um unboxing completo desse headset da Mancer, o 2 Lite, tá pessoal? Então, acabei de pegar ele lá nos correios e pessoal, na caixa a gente já pode ver aqui o headset, ele é RGB, o drive aí tem 50mm, tá? E na parte de trás pessoal, do headset aí da Mancer, ele tem aqui algumas informações, então são informações muito importantes e sem mais enrolação, bora abrir aqui o nosso headset que eu tenho certeza que vocês também querem ver ele. Qualquer coisa pessoal, o link de compra dele tá na descrição, beleza? Então você pode comprar através do link aí que vai tá ajudando o canal. Então ele vem com isso aqui, olha, bora abrir aqui a caixa pra gente mostrar ele pra vocês. E tá aqui pessoal, o nosso headset, ele é RGB, vocês podem observar que ele tem aqui um alto relevo e galera, que sensacional esse headset aqui é. Pessoal, aqui na concha, esse material aqui é couro, tá? Então tá aqui as duas conchas dele e aqui fica o drive, o nosso drive de 50mm, tá? Então tá aqui o drive do Mancer. Na parte de cima a gente tem esse material aqui em cima, que é o material pessoal, ADS, material ADS. Deixa eu tirar isso aqui, olha. Pessoal, você também tem a opção aí ó, tá? De aumentar ou diminuir o tamanho do headset, vai depender da cabeça de vocês, do tamanho da cabecinha de vocês. Já me comenta aí se você é um cabeção, porque eu tenho uma cabeça mais ou menos, mediano né pessoal? Então, ele vem aqui também com o microfone. Esse microfone, ele fica aceso, né? Ele fica muito bonito. Já já, eu vou ligar o headset pra mostrar pra vocês como é que fica ligado pessoal, com o RGB, tá? Aqui a gente tem a logo da Mancer, o alto relevo, como eu falei pra vocês, o material muito top, tá? O material dele, é um material aí de ótima qualidade. E pessoal, ele vem aqui com fio, tá? Esse fio, você não pode arrancar, não dá pra você desplugar e nem o microfone. Ou seja, o microfone, ele tem aí ó, ele é muito elástico, né? Dá pra você colocar do jeito que você quiser. E uma coisa muito importante que eu achei nele, né? É que ele vem aqui com as entradas, no caso, a entrada USB pra você conectar. E essas entradas que dá pra você colocar no seu celular. Porém, você vai precisar de um adaptador. Que no caso pessoal, seria esse adaptador aqui. Vou deixar o link de compra dele na descrição, tá? Tanto o link de compra do headset Mancer, quanto o link de compra também desse adaptador, pra você que não tem. Esse adaptador aqui ó, pra quem quiser conectar ao celular, ele tem a entrada aí de microfone e também a entrada de fone de ouvido, tá pessoal? Ou seja, dá pra você conectar aí o seu Mancer, né? O seu headset da Mancer, aqui pessoal. Então, depois disso, é só você conectar ao seu celular. Deixa eu pegar um celular aqui. Você vai conectar ao seu celular. Você pode fazer live aí, né? No TikTok, em qualquer plataforma que você quiser, utilizando o microfone. Então, é sensacional. Link de compra do adaptador na descrição e também vou deixar o link de compra do nosso headset da Mancer. Então, pessoal, tá aqui o nosso garotinho sensacional. Vou ligar ele, vou conectar, tá? O cabo aqui dele é um cabo de dois metros. Não dá pra você reclamar, principalmente para as pessoas que fazem live aí, tá? E gostam de fazer live e, de repente, o gabinete fica longe, né? Do computador. Então, você não vai ter esse problema. Cabo de dois metros. E, pessoal, eu acabei de ligar o nosso headset da Mancer. Olha, pessoal, que sensacional. Alto relevo, né? E também a logo da Mancer, tá? Um material muito bom. Material em couro. Material aqui, tá? Muito sensacional. Um material de ótima qualidade. Eu recomendo pra você estar comprando esse headset aí. Pode comprar de boa, tá, pessoal? Até porque, além dele ter uma ótima qualidade, ele tá muito barato. Então, pra você que quer fazer live, quer fazer aí, é jogar seus jogos, esse headset aqui não vai te deixar na mão. Pois bem, pessoal, depois que você conectar o seu headset ao setup, tem essa opção também de você aumentar, tá? Então, tem aqui, você pode aumentar e diminuir o volume no headset. Então, é super legal essa opção aqui da Mancer. Colocar a opção de você aumentar e diminuir o volume no headset. E, pessoal, antes de finalizar o vídeo, eu esqueci de falar aqui dessa almofada que você vai encaixar aí na sua cabeça. Ela fica aqui, logo acima da sua cabeça. Pessoal, que almofada mais fofa, cara, tá? Bem flexível mesmo. Então, para aquelas pessoas que passam muitas horas jogando jogos, eu tenho certeza que não vai incomodar. E esse aqui é o headset pra você. Link de compra dele na descrição. E eu vou ficando por aqui. Foi muito bom ter...